Bom, e qual a estrutura do programa WCM? Vamos só relembrar três itens realmente estratégicos, quais são os três elementos essenciais do WCM, que a gente sempre tem que ter em mente, que é o combate sistemático a cada desperdício e perda que a gente tem, o envolvimento das pessoas e o desenvolvimento de suas competências, então esse é um item realmente presente e muito forte no programa WCM, e a utilização rigorosa dos métodos, a gente tem métodos passo a passo, muito bem definidos, mas exige-se uma implementação rigorosa, seguir realmente o modelo na implementação. Como que a gente estrutura o programa? Então nós temos dois grandes blocos, em dois grandes blocos de pilares, nós temos primeiros pilares técnicos, que são aqueles responsáveis realmente por nos ajudar, nos auxiliar a identificar, erradicar e prevenir as perdas, em cada setor da nossa empresa. E o outro pilar são os pilares gerenciais, que são aqueles que vão dar suporte para a organização e para os pilares técnicos se desenvolverem. Então quais são os pilares técnicos? Claro que isso varia de uma organização para outra, mas os pilares técnicos, eles tendem a englobar todas as áreas de uma organização. Então pensa comigo na sua organização, todas as áreas estão aqui desenvolvidas, estão aqui nomeadas. Então saúde e segurança ocupacional, meio ambiente, manutenção autônoma e profissional, melhoria focada, melhoria industrial, gestão industrial, controle de qualidade, logística, gestão preventiva de equipamentos, desenvolvimento de pessoas e cost-deployment. Então todas as áreas aqui da organização financeira está aqui, cost-deployment, enfim, todas as áreas geridas por pilares técnicos, o que chamamos de pilares técnicos. Bom, e aí a gente consegue já nesse ponto dos pilares técnicos quebrar alguns paradigmas, né? Porque eu falo muito de setor industrial, eu venho de setor industrial, minha formação, minha atuação é muito mais na área industrial, mas a gente consegue aplicar perfeitamente isso para uma área administrativa, para áreas da organização, pode ser numa área de supply chain, numa área comercial, numa administração. Nós temos aqui, por exemplo, saúde e segurança ocupacional. Independente do tipo de empresa que você trabalha, do ramo da sua empresa, é uma premissa e a gente tem um compromisso com os nossos colaboradores de garantir a segurança deles. Então é válido para qualquer tipo de organização. Um cost-deployment, que é o desdobramento de custos do seu negócio, da sua organização, seja ela qual for. Desenvolvimento de pessoas, independente da organização industrial, administrativa, uma empresa logística. A gente tem aqui também específico um foco na área logística. Então o programa em si, ele tem uma base, ele se originou em setores industriais, mas ele é muito amplo. Ele é aplicado atualmente em vários tipos de empresa no ramo industrial, mas também em empresas administrativas, empresas de serviço, prestação de serviços, com grande êxito. E para suportar esses pilares técnicos, a gente tem que ter os pilares gerenciais, que nada mais são do que compromisso da direção, clareza de objetivos, um mapa de implantação do programa, claro, passo a passo, o que temos que implementar, quando, alocação de pessoas qualificadas, então uma avaliação, uma matriz de avaliação de competências necessárias, gap que nós temos, envolvimento da organização e competência, tempo e budget, nível de expansão, nível de detalhe, motivação dos colaboradores. Isso não são frases. Para cada tipo de pilar desse, nós temos métodos para garantir, para estimular a motivação de colaboradores, para motivar o envolvimento da organização. Então, tem métodos por trás. Então, não é nada, não é uma frase feita, não são palavras. São métodos que a gente aplica. E como que a gente vê a estrutura, a visão geral do programa? Se a gente olhar em várias empresas, cada empresa monta visualmente, de uma maneira, o seu pilar, o seu templo do WCM, mas aqui nós temos uma visão clara, que são os critérios aqui, os pilares gerenciais, como eu falei, eles são a base dos pilares técnicos. Então, eles ficam numa base, e aqui nós temos padronização, gestão visual, 5S, melhoria focada, envolvimento de pessoas, mapeamento de fluxo de valor, cost deployment, como as ferramentas gerenciais, que vão o quê? Vão dar suporte para a gente desenvolver todos os pilares técnicos. Então, não adianta nada eu querer, tá, então eu vou desenvolver um pilar, vou implementar o pilar de foco no cliente e serviço, um pilar de logística na minha organização. Não adianta você fazer isso se você não tem um cost deployment, um 5S, uma gestão visual. Então, nós temos uma base, uma fundação antes, para colocar em linha, antes de começar a implementar os pilares. E tudo isso visando a excelência operacional e a satisfação dos nossos clientes. Bom, então as bases são, na verdade, o quê? Os conhecimentos, as ferramentas, o princípio mínimo que a gente precisa ter numa organização. Então, quando vamos implementar o WCM, seja numa linha de produção, seja num setor administrativo, seja num setor industrial, a gente tem que começar pela base, implementando as ferramentas de base que vão dar o suporte para os pilares. E depois nós temos cada pilar. E o que é um pilar em si? Estou falando muito de pilar, são centros de expertise, montado por pessoas multidisciplinares. Isso é muito importante. Por exemplo, num pilar de saúde e segurança, às vezes a gente acha, ah, vai ter pessoas desse departamento, são gerenciadas por pessoas somente da área do departamento de segurança. Não. Pessoas de qualidade devem fazer parte, pessoas da manutenção devem fazer parte. São realmente grupos multidisciplinares. E essa é a contribuição grande do programa. Fazer um mix, realmente misturar as pessoas da nossa organização com um objetivo específico. Então, o pilar, ele tem. É formado por pessoas, grupos multidisciplinados, focados num conjunto específico de perdas. Então, quem faz parte de um pilar de confiabilidade, de manutenção, vai estar focado num conjunto de perdas relacionado à manutenção. Então, quebras, pequenas paradas, os tipos de manutenção preventiva que a gente tem na linha, essas são as perdas que esse grupo vai estar focado e especializado. Tanto em identificar as perdas, como nos métodos de reduzir essas perdas. Então, são realmente times focados naquele objetivo, naquele conjunto de perdas, para a gente poder garantir um desempenho nível mundial. Bom, e por fim, a gente tem, como eu falei, a visão do programa é o quê? Excelência operacional, satisfação dos clientes. Mas, como eu falei também, para tudo nós temos ferramentas e métodos. E não é diferente aqui. Na verdade, é o ponto estratégico do programa. Aqui, nessa parte de excelência, satisfação, é onde a gente realmente foca na visão da organização e tenta desdobrar essa visão da organização em atividades, em objetivos, em atividades, em indicadores que a gente deve seguir, em metas e em projetos. Então, nessa área, nós temos algumas ferramentas que auxiliam a organização a desenhar e desdobrar a sua estratégia, a sua política, em ações, em objetivos, em indicadores, em algo mensurável, para a gente alcançar o resultado. E, claro, partindo sempre do quê? Do anseio e do desejo do cliente. Então, as ferramentas partem do cliente para a gente poder ter esse direcionamento na organização. Não executamos projetos apenas por executar. Todo projeto tem que ter um link direto com o objetivo da organização. Então, são apenas projetos para melhorar. Melhorar o quê e por que melhorar agora? Então, com isso e nessa parte, a gente trabalha aqui a parte de visão da organização. E aí E aí E aí E aí E aí E aí